Fala galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco da Pesca Imports e Guia de Pesca e Turismo aqui em Barborema também Primeiramente gostaria de desejar aí um Feliz Ano Novo a todos aí Obrigado aí por mais um ano aí que se passou e mais um que vai começar aí, viu? Obrigado a todos aí O vídeo a seguir aí vai ser com o meu amigo Gustavo, o Igor e o Duda Grandes amigos aí que eu fiz aí nesse ano que passou É uma pescaria já de há um, dois meses atrás aí Só que como todo meu vídeo ele sempre vai ficando pra trás, né? Porque eu sempre, eu edito sozinho, faço tudo sozinho Então saiu a pescaria deles aí, grandes amigos aí A seguir aí, a continuidade vai ter muitos vídeos aí bacana que ainda tá pra ser editado Achamos muito cardume de peixe, muitas explosões, vai ser bem bacana Obrigado a todos aí, roda a vinheta Obrigado a todos aí Obrigado a todos aí E 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 aí Sabe o que acontece, agora não temos a desova? A bicha é como é que nem... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, coloca isso que é a subsuperfície Eles não dão granata a superfície Olha o tanto que Bacana Bacana Bola, hein Valeu, Duda Valeu, Jota Aí sim, Gustavão Aí, o Gustavão Acabou de catar um aí Olha, que bonitinho Puxa pra cima com tudo Puxa pra cima Aê Ah, moleque Vamos lá, véi Praticamente Juninho Volta lá pro teu lugar, bichão Deixa eu fechar Opa, é Tucuna É Tucuna Aí sim, hein Tucuna É bom Amarelo, ó Vamos ver se a alga não vai Traíra É Tucuna, véi Amarelão, mano Amarelão, né Não dá pra recolher Mano, depois cê puxa de novo, véi Cadê o tatuau Bola Pega aí o seu Olha o fad Bonito, hein, Duda É médio Ai, que Tucuna É bonito Pra trazer ele pra cá Olha o tamanho disso, mano Nossa, filho Não precisa ter pressa não Tá bem charutado Rapaz Ai, soltou, hein, mano Tá em uma Aí sim, hein, mano Tá, porra Isso é grande, hein Olha aqui Tava no pé, linha Aí, Duda Mostra o tamanho, Duda Mostra o tamanho do bicho, aí, Duda Põe um palma aí pra galera Ver o tamanho desse peixe Noz de peixe Ondofiche aqui, filho Parabéns, hein, Duda Olha a sua altura, ducha Aê, valeu Valeu, galera Aê, valeu